Bom dia! Boa tarde! Boa noite, família! A cruzinha só que eu tô com frio. Agradecer a presença de vocês aí no sabadão. Falei, cheiro e cuspunzão aqui, tio. E esse vídeo aqui é o último chamado para o encontro de amanhã que haveremos aqui no Shopping Tatuapé. Bom, família, vamos se trombar lá na Praça de Alimentação. No Mó Suave, certo, mano? Sem bagunça. Porque aqui em São Paulo teve esses encontros aí no Shopping aí. E foi meio complicado, né? Então vamos pedir uma disciplina para vocês, né, tio? Sem fazer muita bagunça dentro do Shopping, a gente vai se trombar lá na Praça de Alimentação e vamos para fora lá na porta. Então você que vai... Vai partir para esse encontro? Vai vir me ver? Vamos prestar atenção neste vídeo. Que vai informar o caminho para vocês. Certo, família? Tô com frio, hein, tio? Tô me tremendo, mano. Que eu vou ficar doente? Viu pela direitinha, né, mano? Tem radar logo ali na frente. E aí você vai vir pegar o metrodadinha vermelha. Nós pensamos aí para o vídeo fazer o Fulmiga Atômico. Outro moleque... Não sei bem o que aconteceu, mas... Realmente temos que tomar cuidado todos os dias, então... Tô muito triste pela moleque, pelo moleque, velho. Realmente, tô muito triste. Ah, é foda, viu, tio? Pensamentos positivos pela família dele não é fácil. Dizem que ele morreu fazendo o que gosta, mas é mesmo assim, né, tio? Pelo amor de Deus. Tem mais imprudência no trânsito, família. Respeitar mais a motocicleta. Todos esses tipos de cilindrada. Então é isso aí, família. Que ele esteja com Deus aqui. Com Deus lá em cima. Com nós todos, certo, mano? Porque nós estamos aqui. A Terra, andando por ele. E por todos que se foram. É nóis, tio. Então, família, voltando. Ao assunto do encontro, certo, mano? Não vai se trombar ali na... Na praça de alimentação. Aqui dentro do shopping. Tamo gravando tudo aqui dentro do shopping. Na praça de alimentação pra gente se trombar. Depois a gente vai ficar por aqui, ó. Certo, mano? Todo mundo unido aqui. Na cena do louco. É aquele jeito. Ficar um pouquinho com vocês aqui. A gente se divertir um diazão. Da hora domingueira aí. Certo, mano? Vou trazer camisetas e chaveiros na mochila. Não muitas porque estão acabando. Estão na fase de produção. Bastante camisetas vendidas, graças a Deus. Né? Então, vou trazer pra vocês camisetas, chaveiros. E aguardo todos vocês aí pra gente ficar junto. Cada vez mais junto aí. Nessa batalha que a gente tá junto todo dia. A gente sendo feliz. E... E dizem que a gente... Que... Que eu não me importo com vocês, né? Pois é, as menininhas. Olha as menininhas do shopping. É isso aí, família maior. Agora todos vocês aqui no shopping Tatuapé. É só pegar aí o metrô da linha vermelha. Descer no... No metrô Tatuapé. E... Por dentro mesmo do shopping... Por dentro mesmo do metrô tem a... Tem a... A saída pro shopping. Certo, tio? Espero todos vocês lá. Pra nós causar na cena. Ha, ha, ha. E... Deixando alguns avisos. Por favor, meninas. Principalmente as meninas, né? Tatuapé sempre foi uma região perigosa de São Paulo. Por quê? Ó, tá vendo? É escuro, tio. E foi assaltado pra caralho aqui, moleque. Três vezes já. Três vezes já foi assaltado aqui. Já fui pra casa de pé descalço, tio. Eu conheço a quebrada, tio. E... Tá saindo boatos no Facebook. Que tá vendo muitos estrupadores aqui. Num Gol branco. Num Honda Civic preto. Certo, titão? Ou... É... Vocês... Aqui da zona leste de São Paulo. Tomem cuidado ao máximo aqui no... No metrô Tatuapé. É... Eu vou... Vou descer aqui nessa porra, tio. Vou mostrar onde... Onde o mano estrupou a mina, velho. Foda, hein, tio. Mara que essas ident... Essas... Mara que a polícia de São Paulo Pegue logo esses pé de breque, né, tio. Foda, tio. Foda. Pelo amor de Deus. Vamos ter que prender esses caras logo. Imediatamente, tio. Imediatamente. Ainda não... Saindo do emprego... Vai pra... Pegar o busão, a lotação. O busão, o metrô pra ir pra casa. Esses pé de breque. Bastante as peras, né, velho. Vai filmar na casa do caralho. Só pode filmar aqui a nós, porra. O do footpunk passou ali, não, moleque. É o R&N, trota. O cara tá filmando ali, tio. Alguma fita ali. Deve ser lá do... Do bagulho que eu falei pra vocês. Certo? Do estupro. Foi aqui nessa... Foi aqui debaixo desse viaduto Que o mano estrupou a mina, tio. Vamos aí, policial. Vamos acordar nessa porra aí, caralho. Vamos pegar esses manos. Ô, cabrão, mulher. Eita, que delícia, amor. Olha o radar, olha o radar. Olha o radar. Então é isso aí, família. Mano, agora todos vocês lá no shopping, metrô Tatuapé. Não esqueçam de seguir no Instagram, na página do Face. Obrigado por tudo, Deus e todos. Vamos aí. Ver se a gente ajuda a polícia aí, pegar esses manos. Ver se vocês aí da região do Tatuapé tem um cuidado, Minas. Cuidados, cuidados total, mano. Porque o bagulho por aqui tá louco. Certo, tio? Vamos ver se nós tenta ajudar de alguma forma aí. A gente, né, velho? E ver os pêsames. Na família do Tito da Formiga Atômica. Fabinho da Rony, que deve estar triste. Eu tô triste, né, tio? Faz essas coisas. Caralho, vamos filmar aquele carro rosa, moleque. Pera aí. Olha aquela porra, tio. Que porra é isso, ó? Virou corno, né? As homens estão caralho, rapaz. Tem que casar com a barba aqui, ó. Já tô mais casado do que tudo. Ha, ha! Vem comigo! Que delícia, ó, mulher! Casado! É! Eu e a minha Barbie linda. E o Joaquim e o Francisco. Aquele jeito! E aí, só aí, família. Quem quer camiseta aí, vamos se ligar aí na... Vamos se ligar aí na descrição dos vídeos aí, tem todas as informações. Vai berrar assim na casa do caralho! É a molecada que vem assim... É a molecada que vem assim... É nóis, família! Olha lá. Olha! 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 Olha aqui a bundezinha dela, moleque Não, a bundezinha não, os peitozinhos dela aqui, ó Ô filha, tá com tesão, filhinha Tesão, filha Tesão, filha Olha, que corpo Maravilhoso Mais tarde, tá? Mais tarde, tá bom Mais tarde de novo, tá? Sei que você já gostou dessa Mais tarde tem mais, tá? É isso aí família, muito cuidado no tatuapé Desculpa a brincadeira Mas cuidado no tatuapé aí com os estrupos Que tá acontecendo aí Vamos compartilhar esse vídeo com as menininhas aí, certo mano? Por favor gatinhas Delicinhas Tá foda, rabão de saia Tamo cuidado aí que tem uns mano na pista que tá doido pra pegar Né? E amanhã eu conto com vocês tudo no shopping tatuapé Metrô tatuapé E tamo junto até depois do fim Tamo junto Muito obrigado a tudo e todos Aqui é o capacete monster Caralho, bagulha chave Nossa senhora Um monstro Até o próximo episódio Família Amo vocês demais Então Até a próxima comédia Casamento O caralho, rapaz Casa com a minha moto Eu tô casado com ela Se olhar muito pra ela Tá fudido Que eu sou ciumento Seu pet break Não esquece daquele like favorito Até o próximo episódio